Não nasci pra ser a outra, nasci pra ser a única Titular e absoluta do teu coração Se ficamos juntos tudo para, é gostoso demais O amor que a gente faz, vou me entregando as delícias do prazer Basta você encontrar com ela pra esquecer tudo que viveu Ao meu lado e a boba fui eu, quem ia acreditar Que um dia você ia me amar Tô cansada de ouvir você pedir pra eu ter paciência Que logo tudo isso vai passar, que isso é amor pra vida inteira Chega desse lero lero que de mim cê tem saudade Que eu sou tua metade e ao seu lado é meu lugar Continuar com você pra quê? Se meu amor não representa nada Se te amo e não sou amada Fui apenas um brinquedo em suas mãos Não nasci pra ser a outra Nasci pra ser a única Titular e absoluta do teu coração Continuar com você pra quê? Se meu amor não representa nada Se te amo e não sou amada Fui apenas um brinquedo em suas mãos Não nasci pra ser a outra Nasci pra ser a única Titular e absoluta do teu coração Tô cansada de ouvir você pedir pra eu ter paciência Que logo tudo isso vai passar, que isso é amor pra vida inteira Chega desse lero lero que de mim cê tem saudade Que eu sou tua metade e que ao seu lado é meu lugar Continuar com você pra eu ter paciência Se meu amor não representa nada Se te amo e não sou amada Fui apenas um brinquedo em suas mãos Não nasci pra ser a outra Nasci pra ser a única Titular e absoluta do teu coração Continuar com você pra quê? Se meu amor não representa nada Se te amo e não sou amada Fui apenas um brinquedo em suas mãos Não nasci pra ser a outra Nasci pra ser a única Titular e absoluta do teu coração Música 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 Música